O Atlético está aproveitando o período de paralisação para ajustar diversos detalhes internos. Além da contratação de Jorge Sampaoli, que veio para o lugar do venezuelano Rafael Dudamel, o clube apostou em reforços tanto para dentro quanto para fora dos gramados. A chegada de Alexandre Matos está fazendo com que o galo se reforce mais a cada dia, visando um projeto de crescimento para se integrar entre os cinco mais fortes do Brasil. O clube tem investido em todos os detalhes possíveis e imaginários. Um deles é a Arena MRV. A parceria com Rubens Menin, dono da MRV Engenharia, está fazendo com que os torcedores do Atlético vivam um grande sonho. Após a divulgação dos detalhes de como ficaria a nova casa do galo, a ansiedade já tomou conta do coração de todos. Fugindo da ideia de que a parceria deve fazer sucesso apenas em 2020, o engenheiro já deixou claro que seu objetivo é fazer do clube um dos mais expressivos do país. Legenda Adriana Zanotto